Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre a exploração de petróleo no Alasca que foi aprovada pelo Biden e deixou os ambientalistas todos muito chateados. Vamos entender o que está acontecendo lá e em que isso pode dar uma dica para a gente aqui no Brasil também. Olha só, essa notícia foi sugerida por Sapocaíno Melendez, o poeta do apocalipse, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que acontece? O Biden aprovou um projeto polêmico, segundo a Folha de São Paulo, de extração de petróleo no Alasca. Deve gerar 600 milhões de barris e foi alvo de mobilização massiva de ativistas e ambientalistas. Os caras não querem porque eles querem pagar mais caro na gasolina. Eles fazem questão de pagar mais caro na gasolina. Tem todo aquele papapá que não, que não sei o que lá, que temos que diminuir o aquecimento global. E coisa e tal, acordo de Paris e aquele monte de coisa que esse pessoal esquece. Que o Biden é tipo a esquerda do Lula. Ele fala essas coisas só por falar. Na verdade, isso não está nem aí. Se tem um acordo, faz lá, explora o petróleo. E aí, o que está acontecendo? O que eu acho mais engraçado aqui, olha a frase. O campo de petróleo é localizado na Reserva Nacional de Petróleo do Alasca, que pertence ao governo americano e é de grande importância para a biodiversidade. Agora, olha a pinta da reserva. Olha a biodiversidade que tem aqui. Quantos tipos de neve você acha que tem aqui? Tem gelo, tem neve, tem água congelada. Olha a biodiversidade enorme que tem lá. Esse pessoal, vou te falar um negócio, cara. Realmente, eu acho que pode ser uma oportunidade, inclusive, aqui com o Lula, o pessoal que tem projetos mais controversos. O que acontece? Se o Bolsonaro tenta fazer um projeto mais controverso aqui no Brasil, exploração de fracking, por exemplo, ou até aquela ferrogrão, né, que já estou querendo mudar o nome agora para túnel verde, não sei o que lá. Amigo, se for isso, cara, esse pessoal da esquerda é menos, eles acabam sendo menos atingidos pela mídia. Então, de repente, é a hora do pessoal que está fazendo o lobby dar uma palavrinha lá com o Lula, porque sabe como é que é, né? Pagando, a coisa sai, né? Lula é governo de corrupto. É só pagar que a coisa sai. E aí, o que acontece? Uma coisa que seria impossível na época do Bolsonaro, porque a televisão ia ficar batendo dia e noite, ia ter uma novela da Globo só falando sobre o desastre que seria o campo do petróleo no Alasca e coisa e tal. Mas, no final das contas, com o Lula aqui, com o Biden lá, vai acabar dando muito pouca coisa, né? Você vê que os ativistas ambientalistas estão falando pra caramba, que absurdo, que não pode ter novos projetos de petróleo, a gente tem que parar de usar petróleo e coisa e tal. Eu acho muito engraçado isso, porque lá na década de 70, quando começou essa crise do petróleo, como o petróleo começou a ser uma coisa de valor, né? E eu lembro o pessoal falando que não, que em 1990 vai acabar o petróleo, né? Não vai ter mais petróleo pra explorar e coisa e tal. E o mundo, a gente precisa se preocupar com o mundo pós-petróleo e coisa e tal. Já se falava isso em 1970 e coisa e tal. Só não tinha essa lorota de aquecimento global. O que aconteceu? Continua se explorando o petróleo e cada vez se descobre mais petróleo e cada vez tem mais petróleo. Por quê? É aquele fenômeno que eu falei pra vocês. Isso vale não só pra petróleo, quanto pra qualquer mineral, qualquer tipo de substância. Você pode ter a diminuição das reservas mais poupudas dessas substâncias? Sim, pode ser que a Arábia Saudita esgote as reservas dela. Mas à medida que o tempo passa, a tecnologia humana avança. Ela permite você explorar reservas cada vez mais difíceis, menos ricas. Mas você tem agora tecnologia pra explorar. É o que a gente tá vendo acontecer, né? O Brasil tá explorando pré-sal. Tem agora o fracking que dá pra explorar num monte de lugar no mundo também. Então, ou seja, você vai... À medida que as tecnologias vão avançando, sempre você consegue achar mais. Nunca vai acabar o petróleo. Por quê? Porque você acha que o petróleo é... Tem uma teoria que diz isso, né? Que o petróleo é uma coisa que é gerada pela própria terra. Não é um resto de dinossauro. Não. Até onde eu sei, é resto de dinossauro sim. Mas o que eu tô dizendo é... Ainda tem tanto disso por aí. E sempre você tem uma tecnologia maior pra conseguir explorar esse tipo de coisa. Então, eu acho que ainda tá muito, mas muito longe de parar de explorar petróleo. Aí, o pessoal mudou pra mudanças climáticas. Não tem o que parar de usar petróleo. Por quê? Porque... Não, ouvi dizer aí que um cientista falou. Que vai aumentar a temperatura da terra. Eu não vi muita evidência disso. Mas, enfim. Eles estão dizendo aqui esse negócio. Aí, tá o movimento lá nos Estados Unidos. Stop Willow. Porque o campo chama Campo Willow, né? Mas o fato é... Esse campo tinha sido aprovado pelo Trump. Na época, foi um escarcel e coisa e tal. A ponto de que um juiz chegou a parar a coisa pra passar pro Biden. Aí falou, não Biden, agora você decide. E o Biden decidiu. Mede bronca. Constrói aí, pô. É aquele negócio. Estão precisando de petróleo mesmo, né? É o tipo da coisa que eu falo que é besteira esse tipo de preciosismo que o pessoal tem. Não acho que essa solução de diminuir o consumo energético humano é penalizar os mais pobres. Quem fica com essa pauta global. Não temos que parar de usar petróleo. Porque petróleo é energia suja que vai aumentar o clima e coisa e tal. O pessoal nem sabe se vai aumentar mesmo no final das contas. E quando reduz a oferta energética, quem que sofre nessa parada? É o riquinho americano que faz lá o Extinction Rebellion lá de Londres. O pessoal tudo chique, com roupa de grife, desfilando. Não, esse pessoal é rico. Esse pessoal não tem aí. Se tiver que pagar 10 mil dólares pra uma passagem de avião, eles pagam. Tem dinheiro. O Leonardo DiCaprio continua andando com o iate dele pra cima e pra baixo, consumindo toneladas de diesel o tempo todo. Eles têm dinheiro. Não tem problema pra eles. Quem ferra com essa história de ambientalismo é o pessoal pobre. É a África. É a América Latina. É o Brasil. E aqui no Brasil também não é aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul. Não é o pessoal favela. É o pessoal do subúrbio. É o pessoal que não tem dinheiro. No final das contas é isso. O ser humano precisa de energia pra viver. Para a sociedade se desenvolver, a gente precisa ter mais fontes energéticas. O petróleo é a fonte energética mais barata que a gente tem. Tem outras mais baratas ainda. Tem, por exemplo, o nuclear. Só que o nuclear requer um investimento muito maior num primeiro momento. As outras que tem, eólica, solar e coisa e tal, tem vários questionamentos aí se vale a pena ou não isso no final das contas. Enfim, acho uma besteira esse tipo de coisa. Acho que tem que continuar explorando o petróleo, sim. Vamos continuar precisando de petróleo por muito tempo. Eu acho que a gente devia fazer, aproveitar essa dica. Aproveita que é o Lula que tá lá. Alguém aí dá um jeito de subornar o cara, é fácil. O cara é o corrupto. E tenta provar a parte de fracking, de exploração de petróleo via fracking aqui. Porque aí com ele passa, entendeu? Com ele a Rede Globo vai bater, mas vai bater de levinho, vai dar aqueles tapinhos assim. Se fosse Bolsonaro, eu ia pedir impeachment, não sei o que lá e coisa e tal. Mas quando a Lula vai dar aqueles tapinhos assim, a coisa acaba passando, acaba andando, né? Temos que aproveitar essa oportunidade. O mercado tá aí, é só comprar o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.